Uma história de Páscoa, de Ana Maria Machado Todo mundo sabe que quando vai chegando a Páscoa, as crianças vão começando a pensar em comilanças, em ovos coloridos, de chocolate, em coelhinhos. Mas o que pouca gente sabe é que, quando vai chegando a Páscoa, os coelhinhos vão começando a pensar em comilanças, em cenouras coloridas, em crianças. Joãozinho andava assim, às vezes parava de correr e perguntava aos outros, Coelhinho da Páscoa existe mesmo? Será que vou ganhar muitos ovinhos? E num matinho, no fundo do jardim, lá na sua toca, o coelhinho Dudu também, às vezes, parava de pular e brincar e perguntava aos outros coelhos, Meninos de Páscoa existe mesmo? Será que vou ganhar muitas cenourinhas? Quando chegou o domingo de Páscoa, Joãozinho pulou da cama bem cedinho, e lá se foi para o jardim, procurar os ovos de chocolate que Coelhinho de Páscoa devia ter trazido para ele. Procurou, procurou, e nada achou. Dudu tinha acordado mais cedo ainda, saiu da toca aos pulos, e lá se foi pelo meio das moitas, procurando as cenourinhas que o menino de Páscoa devia ter trazido para ele. Procurou, procurou, e nada achou. Foi então que o menino viu o coelho, e o coelho viu o menino. Que confusão! Corriam pelo jardim todo, o menino atrás do coelho, de repente, o coelho atrás do menino. E brincavam, e pulavam e riam, até que se embolaram. Dudu segurou a camisa de Joãozinho. Joãozinho segurou as orelhas de Dudu. Bom dia, Coelhinho de Páscoa! Você estava atrasado! Até pensei que você não vinha. Bom dia, menino de Páscoa! Você estava atrasado! Até pensei que você não vinha. Coelhinho de Páscoa! Ué! Não é você quem traz os ovos de chocolate para mim? Falou Joãozinho. Ué! Não é você que traz cenouras coloridas para mim? Falou Coelhinho Dudu. Os dois conversaram, ficaram meio tristes, e cada um foi para a sua casa. O pai de Joãozinho estava se levantando, e o menino contou o que lhe havia acontecido no jardim, e falou. Eu fiquei triste, mas tenho mais pena ainda, é do Coelhinho. Ele queria tanto mais cenouras coloridas. Que ideia mais maluca, hein, papai? Onde já se viu cenoura colorida? Ia ser tão bom se a gente pudesse ajudar o Coelhinho. Então vamos dar um jeito. O pai de Dudu estava levantando, e o Coelhinho contou o que tinha acontecido no jardim, e falou. Eu fiquei triste, mas tenho mais pena é do menino. Ele queria tanto uns ovos de chocolate coloridos. Que ideia mais maluca, hein, papai? Onde já se viu ovo de chocolate? Ovo é de clara e gema. Mas ia ser tão bom se a gente pudesse ajudar o menino. Então vamos dar um jeito, disse o papai Coelho. Cada um do seu jeito resolveu o problema dos ovos de chocolate e das cenouras coloridas. Um segredo dos coelhos e dos meninos e meninas de Páscoa. Será que você sabe? Será que você também é uma criança de Páscoa? Espero que tenham gostado da história, e até a próxima! Tchau, tchau!